Neste espaço de entrevista contamos com a presença de um dos cantores que também é produtor musical mais destacado no país. Trata-se de Mistabal, o melhor que vem pela primeira vez ao Telediário para fazer análise da música no país. Mistabal, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos que estão ligados à STV. Está na música há bastante tempo e depois de várias batalhas, hoje é um dos mais destacados cantores no país. Que leitura que faz da evolução da música feita pela nova geração? Eu acho que nós como cantores estamos a trabalhar, nós como músicos estamos a investir o nosso melhor de modo a trazer uma qualidade das recomendadas. Talvez seja preciso termos mais investimento monetário. Estas coisas de música sem dinheiro automaticamente não funcionam. E qual tem sido o comportamento dos empresários quando são solicitados já dar o seu contributo? Olhando para um ângulo geral, honestamente não temos tido uma correspondência que se pode aplaudir. As pessoas ainda precisam aprender muito a saber que o artista, para poder evoluir, ele precisa de um suporte que sozinho não tem como fazer com que o seu talento seja conhecido dentro e até fora do país. É preciso que haja um investimento. A gente nasce com talento, mas não nasce com fundos para isso. Há pessoas que têm capacidade de ter algum rendimento e se tiverem condições de contribuir para o desenvolvimento da nossa cultura, ajudando os artistas, isso já é bom. Mr. Bao, qual é o estágio atual da música moçambicana em termos de internacionalização? A nossa música ainda precisa muito de se trabalhar para poder ser consumida fora. Não falo de trabalho-estúdio, não. O trabalho-estúdio está muito bom, porque se tu fizeres a audição de várias coisas produzidas cá, em comparação com outros artistas que são internacionais, tu vês que isto é uma produção moçambicana, sim, mas não está a um desnível que possamos dizer que não se pode consumir por causa do nível sonoro ou talvez a qualidade musical no geral, conteúdo e outras coisas. O que é preciso, na verdade, é investir-se mais, porque para tu venderes o teu produto em qualquer canto, é preciso que haja algum investimento para que isso aconteça. E se tu verificares, mesmo dentro do país, ainda temos dificuldades de ter canais que fazem exposição do nosso material. Se não participas nos programas às 16 horas, ou se não participas em programas de entretenimento, dificilmente tens acesso do teu vídeo poder passar durante o resto dos dias. durante o resto do dia, nesse caso. Se, por exemplo, eu entro de manhã no serviço, saio às 20, infelizmente não posso ter acesso a um programa. A Vista Pau é um dos músicos que, para além de atuar dentro do país, já atuou fora. Por que, se calhar, não se busca experiências de fora para dentro do país? As experiências são buscadas. Eu lido com vários artistas, tenho relações com vários artistas de diferentes países, mas o desafio é o mesmo. Mesmo qualquer cantor que esteja a fazer sucesso, num outro país, qualquer ritmo musical para ser inserido em um ou outro canto, é preciso que haja investimento. Então, às vezes a gente pensa que internacionalizar a música é copiar o que está a ser feito pelos outros. Mas não, estamos a fazer, estamos a apoiar a cultura dos outros. Nós precisamos ser originais, levarmos aquilo que nós criamos e é daqui, para que os outros também possam ouvir e avaliar. Mas para tal, é preciso. Por exemplo, para eu ter acesso à África do Sul, primeiro eu preciso sair daqui, viajar, chegar-me e instalar lá por um período, e fazer a minha campanha como artista. Isso precisa de um sustento para promover a nossa vida. Obrigado para essa conjuntura. É possível o músico moçambicano conquistar algum espaço no estrangeiro? É muito possível. É muito possível. Eu sou um dos exemplos, para além de vários meus colegas que estão a trabalhar e felizmente têm tido um retorno positivo internacionalmente. Eu sou um dos exemplos, porque eu sou um dos artistas que felizmente tenho tido acesso a muitos convites, por exemplo, da África do Sul, que é um país vizinho. Por acaso, hoje eu vou participar no aniversário do vice-presidente sul-africano. Eu fui convidado lá como o artista que vai animar a festa. Então, é sinal de que a nossa música realmente tem como ter espaço, mas as pessoas precisam nos ouvir, as pessoas precisam saber muito mais de nós. E para tal, sem que haja um boosting, dificilmente poderemos alcançar esse objetivo. Isto Paulo, qual é o segredo para o sucesso e como olha para o nível de oportunidades oferecidas aos novos talentos? Olhando para a oportunidade, quanto à divulgação musical em relação ao que tinha vencido antes, posso dizer que hoje em dia é fácil alguém entrar em estúdio hoje e amanhã já tem um videoclipe e já está a passar e tal. Em relação ao anterior, é claro, tem alguma diferença, mas eu acho que o artista precisa de mais oportunidades. E também os artistas precisam se firmar como artistas, terem certeza que estão a entrar num mundo em que não é para brincadeira. É um mundo em que tem desafios, como qualquer outro tipo de carreira. É preciso ter foco para o sucesso, não é só saber fazer o trabalho, mas sim, é preciso estar focado, ter garra e dizer que eu estou neste ramo, é disto que eu quero conquistar o mundo, é disto que eu quero conquistar o meu pão de cada dia, ir atrás. Pegando para aquilo que é a realidade do país e sabe-se muito bem que é difícil não só viver da música. Para o seu caso específico, qual é o seu nível de envolvimento em projetos de responsabilidade social? Eu estou muito envolvido em projetos de responsabilidade social, represento várias empresas e vários projetos nacionais de responsabilidade social, como a luta contra a malária, como a circuncisão, como a luta contra o HIV e também a luta contra a caça furtiva e vários outros projetos que eu estou envolvido e várias ações também que eu como pessoa tenho prestado assim de forma social. Então, significa que estou muito envolvido mesmo em projetos de ação social. Mr. Paulo, considerações finais? Agradecer pela oportunidade de poder estar aqui a falar para o país todo e recomendar a todos aqueles que são fazedores da música que continuem a dar o seu melhor. Infelizmente, não estamos numa fase em que possamos dizer que estamos estáveis, mas acredito que se nós continuarmos a dar o melhor de nós, podemos criar um espaço de conforto. Mr. Paulo, muito obrigado por cá ter ouvido. Contração de um bom dia. Até a próxima. Obrigado.